Duas pessoas morreram em um acidente na BR-267 em Baiepindi. A batida envolveu dois veículos. Põe no ar. De acordo com o corpo de bombeiros, dois carros bateram de frente. O motorista de um deles teve fratura no tornozeiro direito e foi encaminhado para o hospital. No outro veículo estavam duas pessoas que morreram na hora. Os corpos ficaram presos às ferragens. Militares do corpo de bombeiros usaram ferramentas para atirar as vítimas. As causas do acidente serão investigadas.